Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô aqui pessoal trazendo novamente um tutorial aí pra vocês De como instalar, dessa vez vai ser como instalar o LSP-DFR no GTA V Como está instalando também o RAG, plugin, essas coisas tudo que bastante gente ficou com dúvida Que no outro tutorial eu fiz só uma explicação de como fazer o LSP-D funcionar E outras pessoas acabaram não entendendo e ficam com dúvida Então eu vou aproveitar que eu reinstalei meu GTA V e vou fazer tudo aqui junto com vocês, beleza? Mas pessoal, presta atenção certinho, talvez alguma coisa eu possa deixar passar em branco Vou tentar ser o mais atencioso possível Mas pode acontecer de eu estar esquecendo alguma coisa Lembrando que o... bom, eu não sei o método se dá certo Eu já vi que tem como rodar o LSP-D no GTA V pirata Mas eu não sei, o meu é original da Steam, beleza? Eu vou fazendo o meu Aí vocês veem aí Eu costumo fazer um backup pessoal, aqui ó Meus jogos estão aqui no disco J Aqui ó, Steam Apps Common Aqui ó, nessa pasta Steam Apps eu fiz uma... Eu fiz uma cópia do meu GTA V Pra mim poder jogar online, beleza? Então ele fica aqui E o Commod está aqui ó Aí eu vou explicar pra vocês o que que eu faço Quando eu quero jogar online, eu venho aqui ó Copio esse nome aqui já Não, primeiro eu venho aqui ó, recorto ele aqui ó Aí eu hoje vou jogar com mods né Então eu venho, recorto ele Volto aqui, aqui tá o outro Eu colo aqui ó Aí eu pego esse, recorto Jogo nessa pasta aqui Colo E troco o nome Troco o nome dele Coloco aqui né Eu acho que é assim Aí eu deixo assim Por quê? Porque aí O Steam não vai reconhecer esse Entendeu? Aí esse eu volto Colocar esse nome assim ó Eu faço isso daqui por exemplo Aí eu vou jogar online Eu coloco esse Aí quando eu quero jogar offline Eu volto aqui Pego esse e coloco lá E o de lá eu coloco aqui Então eu recomendo você estar fazendo isso Porque às vezes a gente quer jogar Com mod né Jogar um pouco com mod Outro dia quer jogar com os colegas Então fazendo esse método Dá certo Entendeu? Então eu vou pegar isso daqui Colocar de volta aqui Eu vou Pegar o nome aqui ó Já coloco aqui GTA 5 Pra não Porque se eu colocar essa daqui Com o mesmo nome Lá naquela pasta Vai substituir os arquivos Entendeu? Por isso que eu Que eu mudo o nome aqui ó Eu coloco assim ó Que aí quando eu trazer esse pra cá Não tem perigo de um Cair na pasta do outro Mas então sem mais delongas Vamos lá pro tutorial Meu jogo tá no disco local Jota O de vocês pode tá aqui Steam apps Arquivo x86 Steam Steam apps Aqui também já tem o O backup que eu usava antes Mas eu desinstalei o GTA 5 Tive que instalar de novo E vai tá aqui ó Aí pode ver que essas pastas Já tá tudo vazia Porque antes ele ficava aqui Aí agora Além de mim ter aquilo lá Eu fiz o backup Aqui ó Aqui eu fiz um backup Já extinco Pra mim não precisar Baixar de novo Porque baixar 66GB É foda Bom Mas vamos deixar de enrolação E vamos logo pro tutorial né Aqui ó Então vai tá aqui Meu GTA 5 tá aqui Já vou abrir ele E bom Primeiramente Que que a gente vai fazer Deixa eu tirar esse negócio aqui ó É pessoal Se eu esquecer De deixar na descrição O link Ou vocês tiverem dúvida Mas não tem segredo não Vocês colocam LSPD assim ó Aí é o primeiro aqui Que aparecer Vocês já clicam nele Que já vai pro site Beleza Aí Que que vocês fazem Vocês descem aqui a página Pode pegar aqui ó Vai aparecer assim Vocês descem ó Pode descer ó Ela quase toda Tá vendo aqui ó LSPD Clicou aqui pra baixar Vem aqui ó Download Sempre nesse canto Clicou aqui em download Aceita os termos Bom Aqui eu vou pegar o Manual Eu gosto de De pegar os arquivos E colar tudo lá dentro Eu Mas se vocês quiserem O automático Aí vai por conta de vocês Eu tô ensinando no No modo manual né Agora se Quiserem Aí vocês esperem esse segundinho Beleza ó Vai baixar aqui Aí isso aqui Nós já podemos Tá fechando Aí o que vocês vão fazer Vão vir aqui em downloads ó Nesse site Rage Vocês colocam assim ó Rage Plug Acho que já Já vai aparecer aqui ó Esse daqui ó Aí vocês abrem ele Aqui vocês em downloads Vindo em downloads Não desce lá embaixo não Que não tem necessidade Vão vir aqui ó No meu caso aqui ó Eu tô gravando hoje Tá o 0.50 Talvez quando vocês Verem esses tutoriais Mais pra frente Vai tá 0.51 52 Eu não sei né Vai ir do tempo Que vai atualizando GTA 5 Que eles vão atualizando O mod Mas no meu caso aqui Eu vou baixar Essa versão O LSP Eu acho que sempre Vai vir certinho Assim Não precisa Aí o trainer Que eu uso é esse Vou tá deixando o link Na descrição Se eu esquecer Vocês estejam pedindo Que eu coloco lá Na descrição Pra vocês Beleza Eu uso esse daqui Eu já tenho ele baixado ali Eu já modifiquei Do meu jeito Mas aí vocês Qualquer coisa Me lembra Que eu vou tá Baixando pra Colocando o link Pra vocês Então beleza Baixei o RAJ Já Esperar só o LSP Aí como que funciona A instalação A gente sempre Primeiro O LSP Beleza pessoal Sempre Primeiramente Coloca o LSP No seu GTA 5 Porque ele já tem Um RAJ Lá junto Só que essa versão Desse RAJ Tá desatualizada Então você depois Por último Você vai jogar o RAJ Pra atualizar O RAJ Pra pegar o LSP Aí depois Também vou tá Explicando aqui Como colocar um plugin Pelo menos um Eu vou tá ensinando Eu gosto bastante Desse daqui Ele sempre Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Qual que é o plugin Se vocês quiserem Eu coloco na descrição Ou então é só Vocês pegarem o nome O nome dele é esse daqui Eu gosto bastante dele Eu uso outros também Sempre mando na Deixo na descrição Os nomes dos plugins Que eu uso Só tá Soltando a descrição Que vocês vão tá Vendo o nome dos plugins Então beleza Baixei Vou abrir aqui Primeiro o LSP Eu dei um clique aqui Mas talvez o de vocês Pode tá aqui Em downloads Beleza Vocês vêm aqui No menu iniciar Aqui Não sei onde vocês preferirem E aqui ó Downloads Vai tá aqui Aqui tá uma bagunça Da bexiga Mas Não dá nada não O meu eu já prefiro Clicar aqui Nessa Nessa abinha Aqui embaixo Então vamos lá O que a gente vai fazer Tando aqui ó Clique em qualquer canto Aí mesmo E dá um CTRL A Aí você Deixa eu ver se tem um Leia-me Alguma coisa Aqui ó Esse daqui ó Vocês podem desmarcar Apertando o CTRL Vocês podem desmarcar O que vocês quiserem Mas no caso Eu só vou desmarcar Esse Esse re-admo Aqui ó Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Não Só isso mesmo Aí Arrasta tudo Pro seu GTA Pra pra Pro Pro diretório Do seu GTA Assim Tô parecendo gago É que eu não sou acostumada Também fazer tutorial Então Já viu né Complicado Aí beleza Fiz isso Isso daqui O meu já tem um ali No caso de vocês Não vai ter É Ignora Esse bexiga Então No meu já tinha um aqui ó Cadê o Dimp 8 Uma coisa assim Sei lá Agora nem tem mais esse Deixa pra lá Depois a gente vê É Aí beleza Fez isso Vocês vão vir aqui Nesse Rage Plugin Vai fazer o mesmo esquema Controlar Aí Desmarca esse re-admin E arrasta tudo aqui ó Deixa eu soltar aqui Mais ou menos assim Beleza Fazer isso sim Beleza Aí Aí já tá tudo certinho Pessoal Aqui Já tá praticamente pronto Pra você dar play Pra jogar Mas ainda a gente vai ter Um esqueminha Pra fazer Aí aqui ó Vocês vão procurar O Rage aqui ó E vão enviar Pelo menos esse daqui Pra área de trabalho Pra ficar mais fácil Pra vocês Entendeu Aí aqui O que a gente vai fazer Já vamos baixar Esse plugin aqui ó Vamos baixar esse plugin Eu já vou ensinar vocês A instalar Pelo menos ele Aí dele vocês vão ter noção Mais ou menos De como funciona É aqui tá o 037 Aqui ó Mas então Baixa uma atualizada Que é o 041 Beleza Fez isso daqui Clica aqui E espera os segundinhos Aqui Agora tem essa frescura De baixar De esperar os segundinhos Aí pessoal Também vou ter que instalar Os veículos Se vocês quiserem Pelo menos o básico Do básico Eu vou estar explicando Pra vocês Beleza Provavelmente Eu vou colocar Viatura Viatura gringa Que Eu gosto bastante Nesse tipo Aí pessoal Plugins Também é tudo aqui Nesse site Aqui mesmo Vocês vão achar Tudinho os plugins Que nem lá No meu canal Eu já deixo Normalmente Todos os Os nomes Dos plugins Aí vai depender De vocês Se vocês quiserem Vocês vêm aqui E baixam Os plugins Saiu um vídeo novo Também no meu canal Saiu hoje Um treinamento Da força tática Na Negócio da rota Esse vídeo Aqui ainda vai sair Eu vou pausar ele Aqui Aí aqui Na descrição Pode ver Na descrição Muitas pessoas Ficam perguntando Mas não olha Aqui Tem bastante coisa Skype Tweet Que a gente usa O tweet Pra fazer live As vezes Instagram Tem tudinho A configuração Do meu PC Aqui os mods Usados E aqui Tem alguns Plugins Da época Que eu marcava Pode ver Então vocês Vindo aqui Vocês Vão Vão ver Certinho Beleza Aí beleza Pegou esse aqui Vocês clicam nele Eu clico aqui Lembrando pessoal Eu clico aqui Se o de vocês Não tiver assim Vocês tem que ir lá Na pasta Downloads Do seu PC Beleza Aí aqui A gente não Precisa abrir Nem esse Nem esse Vamos aqui Nessa pasta Aqui Grand Theft Auto 5 E tá vendo Isso daqui Esses dois arquivos Pode jogar Dentro Também Beleza Que é pra fazer Funcionar certinho Seu Seu Plugin Aí ó Do jeito que tá aqui Vocês não precisam Vim aqui Ficar indo em pasta Aqui Plugins Abrindo tudo certinho Beleza Não precisa Só pega esse Pera aí pessoal Vou dar uma pausa Olha que tá passando Um carro de som Aqui agora Beleza pessoal Vamos retomar Aqui a videoaula Então é Vocês marcaram Tudo aqui ó Só arrasta Mesmo esquema Arrastou Se tiver alguma coisa Pra substituir Só sim Aqui ó E já era Já caiu ó Saiu tudo aqui ó Beleza Aí beleza Fizemos isso Pode fechar aqui Pode fechar E agora vamos aqui ó A gente já Deixa eu só arrastar Isso daqui E eu acho que vai dar Um erro Que normalmente acontece Com muitas pessoas Então vai ser bom Pra vocês Aprender A como solucionar Esse problema Deixa eu abrir Minha Steam Aqui Então a gente Vai abrir a Steam Vamos aguardar Aí E aí A gente Vamos iniciar O Raja Aqui Beleza Vamos aguardar Ah Pera aí Deixa eu Pegar aqui Download Deixa eu ver Se eu acho Lcpd Aqui ó Deixa eu jogar Aquele Dimp Não sei o que Cadê ele Aqui O filho da mãe Aqui Pra evitar Problema né Porque tem que ser assim Pessoal Se viu que não Não foi Arrasta de novo Porque tem que tá Aí ó Beleza Tava faltando ele Agora ele foi Aquela hora ele não quis ir Agora foi Aí beleza Fez isso Abriu a Steam Certinho Pra Clica no Raja Executar E espera um pouco As vezes no começo Pode demorar Pessoal Pode demorar Até pra executar O jogo Beleza Ele vai dar Isso daqui ó Que é todos os arquivos Que tão dentro Do nosso GTA 5 Clica em sim Clica em fim E espera os 5 segundinhos Aqui ó Aceita Agora espera essa parte Talvez pessoal Não sei Vai depender do computador De vocês Pode demorar um pouco Mais esse processo Beleza Aí aqui pessoal Ele tem que ficar Tudo verde Tudo verde Se não ficar verde Vocês pegam o nomezinho Que vai tá aparecendo No canto Copia Joga no Google E tenta baixar O que ele tá pedindo Beleza Não tem segredo Vocês tem que copiar Aquele nome Sem preguiça E copia o nome Joga no Google E acha o arquivo Nessa parte aqui Ele quer fazer um backup Se você quiser Beleza Eu não quero Não quero Aí vocês Espera aqui Espera que ele vai Iniciar sozinho Às vezes É que nem eu falei Pode demorar um pouco Aí ó Viu Demorou Mas Mas foi É assim mesmo Não precisa ficar apavorado Aqui pessoal Ó Vai tá assim Tem que tá verdinho Beleza Aqui tá tudo atualizado Certinho Na versão Atual do jogo Aí feito isso Vocês ainda não podem dar Salve e Launcher Aqui Beleza Vocês tem que vir aqui Em Plugins E tá vendo Essa parte aqui Ó Tem que marcar aqui Ó Load Tese Plugins On Startup Beleza Marcou aqui E depois marca Essa caixa LSPD First Response Marcou Beleza Pode voltar aqui Em geral Se tiver tudo assim Certinho Só aqui é F4 Que é o console Onde você vai usar Pra abrir o Painel do Rage Lá dentro do jogo Beleza Salve e Launcher Aqui ele tá explicando Que quando você Quiser abrir novamente Essa caixinha Você fica Você Clica aqui Pra abrir o Rage Fica pressionando Shift Que aí ele vai abrir De novo aquele menuzinho Ali Beleza Aí Ok Só aguardar Launcher Game Vamos torcer pra ele Dar o erro Lá Se ele der o erro Vai ser Beleza Que aí eu Vou explicar Ah Infelizmente eu acho Que não vai dar O erro Mas ele normalmente Dá um erro Já vou explicar Mais ou menos Pra você Se ele não der agora Quando vocês baixarem Ele pode Dar depois Que vocês fechar Steam E for abrir de novo Aí o que vocês faz Vocês vai Ele vai dar o erro Vocês vai Fecha a Steam E executa o Rage De novo Executou o Rage De novo É pessoal Pera aí Eu vou pausar aqui A videoaula rapidinho Pelo Shadowplay É Porque aquele gravador Ele não ia estar gravando Mas então Como eu tava explicando Se ele der um Qualquer erro Lá É Execute Não sei o que Privilégio Sei lá Uma coisa assim Eu não lembro muito bem Qual que era o nome Do erro Mas aí ele dando Um erro O que vocês vão fazer Mantem a Fecha tudo Que vai aparecer Do Rage Fecha E fecha a Steam Fechou a Steam Vocês executam o Rage Com a Steam Fechada Beleza Não esquece Executa o Rage Com a Steam Fechada Aí ele vai abrir Como se fosse abrir O jogo Só que ele vai dar um erro Porque a Steam Vai estar fechada Aí o que vai acontecer Ele vai automaticamente Abrir a Steam Aí você fecha De novo o Rage E executa ele novamente Que aí seu jogo Vai Vai iniciar Sem um erro Que dá no Rage Beleza Então Dando qualquer problema Depois da instalação Você faz esse esquema Da Steam Beleza Que Eu sofri bastante Com esse erro E aí depois Eu descobri esse método Que dá certo Então pessoal Agora a gente tem que esperar E vai aparecer um negócio De LSPD Aqui embaixo Olha lá Apareceu Ele já está carregando O plugin Então por que Que a gente Naquele painelzinho Do Rage Tem que marcar O LSPD Porque pessoal Muitas pessoas Estavam com o problema De quando eles Iniciavam o jogo O jogo Não abria Não apareciam Os DP Dentro do jogo Então você tem que marcar Para o LCPD Estar funcionando Beleza Então Não pode esquecer Nenhum passo Então vocês fazem Certinho Tudo passo a passo Pode ver Aqui eu estou com Mod FOV É por isso Que está a visão Assim Deixou mais Mais longa É viu Estou mais longe Aí pessoal Muitas pessoas Estavam com o problema Do que? Que não apareciam As estrelinhas Então entendeu Por isso que tem que Estar marcando Certinho O O negócio Do LCPD Não pode esquecer Nenhum dos passos Que eu falei Se não Vocês vão ter Esse problema Então agora Pode ver Instale o mod FOV Fica melhor A visão Fica mais Mais longe Da Da Afasta Todas as coisas E agora pessoal É só vocês Ir ali no No DP E está Virando policial Começando seus Trabalhos Ou está indo lá Para a gente ver Que o plugin Está funcionando Também Eu já Aqui ao lado Aqui ó Eu estou sem o trainer Ainda Coloquei o trainer Eu já Aqui ó Beleza O cara Já vai chegar No DP Com Certinho Com a Com a Arma Dessa vez Como eu disse Tive que Reinstalar Aqui você escolhe o sexo Se é masculino Ou feminino Aqui você pode escolher A forma Essa mulher Branca É feia Só que eu não vou Com a mulherzinha Não Vamos pegar Outro cara Alguma coisa Daqui Aqui é a roupa Estou tentando Explicar o máximo Possível para vocês Aqui ó O brasãozinho Ali Relógio Essas coisas Aqui é Colete No 1 Não tem nada No 2 Já é o colete Ou no 1 Tem Ah no 1 Ele coloca a arma No coldre E no 2 É assim Deixar assim Sem a arma No coldre Aqui é a insignia Se você quiser Deixar ali Do lado E aqui é o óculos Ou o chapéu Vai cair Um dos dois Aqui você tem Que ficar escolhendo Até você achar O que você quer Eu prefiro Sem nada Beleza Dá um Select Continue E aqui pessoal Vocês vão escolher As viaturas Que você quer O jogo está Com as viaturas Tudo original Ainda Está 0 bala O jogo ainda Então ó Por exemplo Vou pegar essa Crow aqui Aqui você escolhe Se vai aquele Sirene ligado Ou não Eu vou deixar Assim Aqui é Para tirar Mas lembrando Que nessa viatura É assim Nas outras Pode não ser Aqui você escolhe A forma do giro Vou tirar aquele Lá E deixar esse E beleza Aqui você já está pronto Para patrulhamento Aí nessa parte Normalmente ele costuma Fazer o que? Dar uma travadinha Assim ó Pode ver que o meu Travou a imagem Fizou tudo É por quê? Porque ele vai carregar O plugin Pode esperar Que ele vai carregar O plugin E por que é bom Ter o plugin Olha lá Ele carregou O plugin lá do lado Por que eu recomendo Vocês ter o plugin Instalado? Porque sem o plugin Você só vai receber Ocorrência De De indivíduos correndo Entendeu? Então por isso Do plugin Entendeu? O plugin ele vai te dar Mais ocorrências Mas então pessoal Esse foi o tutorial Eu sei que ele ficou Meio grande Tentei explicar Um pouco de tudo Aí que eu Que eu sei Para tentar ajudar vocês Beleza? Já caiu a ocorrência Deixa eu pausar aqui Pausar no tirador Da caixa Então pessoal Tentei explicar O que eu faço Se vocês fazerem isso aqui Passo a passo Não tem como dar erro Vai funcionar Só vai dar problema De não iniciar Não fazer coisa Se vocês não prestarem atenção No tutorial Ficar adiantando Pulando Expliquei como eu faço Quando eu quero jogar online Quando eu não quero Quando eu quero jogar com mod Então pessoal Presta atenção Segue o tutorial Passo a passo Certinho Com calma Para vocês Não ter erro Beleza? Então é isso aí Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de estar deixando aquele like Se conhece alguém Que tem as mesmas dificuldades Com mod Deixe compartilhando O tutorial aí Para eles Que com certeza Vai dar certo Beleza? Agora eu estou rodando 60 fps Sem mod nenhum É assim que é bom Sem mod né Quem vai jogar Só com essas viaturinhas Aí pessoal Aqui eu vou ensinar Algumas coisinhas também Você apertando X Você vai estar Forçando ele A te dar ocorrência Se você ficar Apertando X Vai forçar A dar ocorrência Pode ver Aí o Y Aceita Não precisa Apertar N Para rejeitar É só você Deixar parado Que ele vai sumir Sozinho Aí o E O E Ele vai ligar Assim ó As luzes Aí se você quer Andar só com as luzes Aperta o J Que ele para De tocar a sirene Beleza? Aí se você quiser Tocar a sirene Novamente Aperta o J De novo Não sei se está Alto o volume Do jogo Mas é isso aí Então o básico Do básico É isso O resto Vocês tem que Ler nos clubinhos Quando vocês estão Estalando E ver aí Como que funciona Beleza? Então é isso aí pessoal Valeu Espero que tenham gostado Se gostou Não esquece De estar deixando Aquele like E compartilhando Com quem tem A mesma dúvida Que vocês Beleza? Então é isso aí Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui